E aí pessoal, beleza? RimaSlogged aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. E hoje eu vou fazer aqui mais uma reação, se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho. Então bora lá reagir. Brabo, brabo. Brabo, brabo, brabo. Mandei a essência, nós venho só na transparência, cê sabe, parceiro é louco aqui, o jogo é como o tatame ser sanguinário. Nós mostra que cê é otário, foi bem que retardatário, não assimila, aqui a dupla é lendária, é a Iz e a Ludmilla. É, é a Ludmilla, mas você não tá mandando rima aí, por esse motivo se ludibria achando que tá ganhando dinheiro em cima desse beat, mas sabe que eu trago palpite, agora eu falo pros meus, não é talismã, eu sou Thales Roberto, porque minha conversa é com Deus. Bravo demais, brabo demais, rapaziada. Se inscrevam no canal, tamo junto, é nóis, falou.